Olá, muito boa tarde, sejam bem-vindos à informação do meio-dia na Boa Nova. Conhecemos já de seguida os títulos que fazem esta edição informativa. Informação na Boa Nova Já é conhecido o cartaz da Expo H 2019, a Feira Regional de Oliveira do Hospital. Matadouro de Oliveira do Hospital, em Serra, e 42 trabalhadores ficam desempregados. Acidente no Poço do Gato provocou ontem à noite um ferido grave. O Festival Seixo da Cultura realiza-se nos dias 7, 8 e 9 de junho. Oliveira do Hospital já tem programa de preparação para o parto e parentalidade. Uma família ficou desalojada após um incêndio numa habitação em Coimbra. Olhamos para o espaço de opinião de Vítor Neves, que centra-se hoje na Assembleia Geral, que vai acontecer da parte do Futebol Clube de Oliveira do Hospital. e o projeto de execução do IP3 estará concluído no final de 2021. Informação na Boa Nova Já é conhecido o cartaz da Expo H, a Feira Regional de Oliveira do Hospital, que este ano acontece de 20 a 28 de julho, no Parque do Mandanilho, e vai contar com as habituais exposições, espetáculos e gastronomia. No primeiro dia, dia 20 de julho, é a atuação da April Live, com entrada gratuita. No domingo, dia 21, Anselmo Ralf sobe ao palco do Parque Mandanilho. O bilhete tem o custo de 4 euros. Segunda-feira acontece a habitual gala social, que junta em palco vários utentes das IPSS. Na terça-feira, também, com entrada gratuita, tal como na gala social, o habitual espetáculo do Solta em Talentos. Na quarta-feira, sobe ao palco o grupo Alta Frequência, conhecido grupo do Conselho, com o custo de entrada de 2 euros. No dia 25, quinta-feira, sobe ao palco a conhecida banda juvenil, o Wetbed Gang, com a entrada de um custo de 4 euros. Na sexta-feira, dia 26, é a vez dos 4 e meia, subirem ao palco a entrada de 4 euros. No sábado, é então a vez do Nego do Borel, subir ao palco do Parque do Mandanilho, este que é o artista internacional prometido pelo Autarca no ano passado. A entrada tem um custo de 6 euros. E a encerrar esta feira regional de Oliver do Hospital, no último dia, dia 28, no domingo, os azeitonas encerram então esta feira, cuja entrada é gratuita neste dia. Os acionistas do Matador Regional da Beira Serra, em Oliver do Hospital, decidiram dissolver a sociedade, ficando os seus 42 trabalhadores no desemprego, assim informou ontem a administração. O presidente do Conselho de Administração da empresa, Manuel Pássaro, referiu que a parte de Fabril já deixou de funcionar e indicou que a sociedade em si ainda não está liquidada, permanecendo a área da administrativa em laboração. A extinção da sociedade anónima, que reúne dezenas de acionistas e na qual o município de Oliver do Hospital detém 2,22% do capital, resultou de uma deliberação da Assembleia Geral, realizada no passado dia 1 de junho, representando mais de 75% do capital. Os acionistas presentes na reunião votaram por unanimidade a favor da dissolução. Há anos que a situação económica e financeira da empresa vinha a degradar-se, assim registrou Manuel Pássaro, e registrou também que atualmente perdas de 1.000 euros por dia, e frisou que não há dívidas ao Estado e os salários dos trabalhadores estão todos em dia. O presidente da sociedade disse que não era possível manter o matador regional da Beira Serra em atividade, apesar de a atual administração ter tentado aguentar a situação, sempre com resultados negativos, e sublinhou que entraram em funções há três anos, na perspectiva da sua recuperação. Manuel Pássaro recordou que o matador foi criado há cerca de 30 anos, essencialmente com o objetivo de abater animais da zona. Por um lado, deixámos de ter animais para abate, assim referiu Manuel Pássaro, mas por outro também deixaram de ter clientes. O presidente do matador da Beira Serra explicou que a maioria dos clientes, os talhos, encerrou nos últimos anos, face à concorrência das grandes superfícies comerciais que se foram instalando na região, que dispõem das suas próprias redes de abastecimento de carnes. Um acidente na Estrada Nacional 17, na conhecida zona do Poço do Gato, provocou ontem à noite um ferido em estado grave. O alerta para o despiste ocorrido já no Conselho de Tábua foi dado aos bombeiros voluntários de Tábua pelas 22 e 5, que se fizeram mobilizar para o local, com sete operacionais apoiados por duas viaturas. À chegada local, os bombeiros verificaram que se tratava de um despiste, no qual a vítima que resultou deste despiste já se encontrava no exterior do carro. Após avaliação, foi acionado o helicóptero do INEM, mas, no entanto, acabou por ser desmobilizado. A vítima ficou mesmo em estado grave. Pelas 23 e 33 estavam no local 11 operacionais apoiados por quatro viaturas. A Associação Pins Plano de Intervenção e Dinâmica da Freguesia de Seixo da Beira organiza pela primeira vez o Festival Seixo da Cultura, que decorre nos dias 7, 8 e 9 de junho, na Freguesia do Seixo da Beira. Esta sexta-feira, dia 7, o festival conta com a iniciativa Quinta Noite de Fados, a acontecer junto do Largo da Associação da Felgueira Velha. Pelas 20 e 30 decorre um jantar, que contará com a presença da fadista Mónica Jesus. Amanhã, dia 8, recinto no Parque da Senhora da Estrela, abre portas pelas 16 horas para o programa Contrastes. Pelas 18 e 30, a animação fica a cargo do Túlio Augusto, Jazz and Blues Trio. Para quem queira, há a possibilidade de jantar pelas 20 e 30. De seguida, está previsto o stand-up comedy com Ricardo Maria, às 22 e 30, e a animação continua a cargo do Túlio Augusto, Jazz and Blues Trio. Mais tarde, pelas 23 e 30, a esperada, Pinhata e Ferreira e 4 Real Cus, que fecham à noite. No domingo, dia 9, pelas 15 horas, tem início o programa Agora Nós, no Parque da Senhora da Estrela. Às 17 e 30, atua o rancho folclórico de Seixo da Beira, Após o jantar promovido pela organização, Às 22 horas, atua o Dagiro e, para fechar a última noite, a animação é garantida por Ferreira e 4 Real Cus. O Festival Seixo da Cultura conta com o apoio da freguesia do Seixo da Beira. A Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados de Oliveira do Hospital conta já a partir do próximo dia, 19 de junho, com o programa Laços, que pretende preparar casais e grávidas para o parto e parentalidade. Enfermeira no Centro de Saúde há 12 anos, Carla Santos vê agora realizado um dos seus grandes objetivos profissionais, com especialidade em enfermagem de saúde materna e obstrética. Carla Santos é responsável pelo novo projeto, no qual coloca grandes expectativas. Em declarações, já há boa nova. A enfermeira adianta que o programa Laços pretende fazer com que as grávidas se sintam bem acolhidas e que percebam que há muitas pessoas a viverem o mesmo processo, conquistando, por isso, ganhos em saúde. O programa contempla duas modalidades, teórica e prática, e segundo a promotora do projeto, as sessões realizam semanalmente e todas as semanas os temas abordados vão ser diferentes. Era realmente uma falha que existia aqui no Centro de Saúde e aqui nas redondezas também não havia qualquer tipo de curso de preparação para o parto acessível a todas as grávidas. Existia um projeto em tábua, mas que não conseguiria abranger todas as grávidas do nosso Conselho. Sendo uma área também que tem muito gosto, então investi e agora estou aqui para permitir que as grávidas tenham cuidado diferenciado a nível da saúde materna. Projeto. Iniciamos com a população-alvo de casais com 28 semanas ou mais de gravidez, portanto inicialmente vamos começar por aqui e qualquer grávida ou casal podem vir, pode vir só a grávida, pode vir o casal, pode vir a grávida e uma pessoa que seja significativa, que se preconiza que seja a pessoa que vá acompanhar no momento do parto e terá-nos benefícios, certamente. E isto uma vez que começa às 28 semanas, terá então uma duração de cerca de 3 meses e isto vai contar então com componentes práticas e teóricas? Exatamente, portanto isto vai ser semanalmente, todas as semanas os temas vão sendo diferentes, para as grávidas terem acesso a vários temas e em todas as semanas vamos fazer uma modalidade teórica e uma modalidade prática. A modalidade teórica abarcará desde a amamentação, o trabalho de parto, a analogia de parto, a saúde mental na grávida e na poeira, para os cuidados ao recém-nascido, portanto toda uma gama de temas importantes e que as grávidas têm muita necessidade de saber um bocadinho mais. E a parte prática serão exercícios de vinculação entre o casal e o bebê, exercícios de relaxamento, exercícios de respiração, exercícios de alívio de dores, agora no terceiro trimestre também se torna muito importante, portanto vai ser algo dinâmico. Nós abordamos vários temas, abordamos temas da gravidez, do trabalho de parto e no pós-parto imediato, portanto é um processo continuado. O projeto vai iniciar formalmente ou mesmo com a presença das grávidas no dia 19 de junho, portanto daqui sensivelmente a duas semanas. As grávidas só têm que se dirigir ao centro de saúde e perguntar por mim diretamente, Carla Santos, ou falar com a equipa de saúde, o médico ou enfermeiro, que qualquer um deles pode referenciar e fazer a consulta, a entrevista de referenciação comigo. O que eu espero é que as grávidas sintam que isto seja um espaço em que elas se sintam bem, que se sintam acolhidas e que percebam que há muitas pessoas a viver pelo mesmo processo e que tenham ganhos em saúde e que o nascimento do filho seja um momento muito positivo na vida delas. Para Miguel Cancela, coordenadora UCSP da Oliveira do Hospital, este programa é de extrema importância, uma vez que pretende servir cada vez mais e melhor a comunidade. Isto é de uma importância extrema para nós, demonstra para já a nossa preocupação em servir cada vez mais e melhor a comunidade. E, por outro lado, demonstra também quer a nossa diferenciação ao nível dos cuidados, quer a nossa preocupação em não estar de costas voltadas para os utentes, mas mostrar que trabalhamos em prol da comunidade, em prol de melhorarmos os índices de saúde cada vez mais. Mais valia para o centro de saúde. Podemos contar com profissionais assim tão diferenciados, principalmente na pessoa da enfermeira, aquela que é especialista em enfermagem de saúde materna e obstétrica, mas é uma mais-valia principalmente para a população, que vão poder desenvolver um serviço muito diferenciado, que não se faz em todo o lado e principalmente de uma forma gratuita. Acho que é um convite que eu queria fazer a todos os casais de virem e para tentarem perceber como é que isto funciona, com certeza que vão sair beneficiados. O Centro de Saúde Oliveira do Hospital, que conta então com este programa designado, laços para preparação do parto e parentalidade, que conta com sessões gratuitas a dirigirem-se então para grávidas e casais com a idade gestacional igual ou superior a 28 semanas. Um casal e um bebê ficaram desalojados em Coimbra na sequência de um incêndio que deixou a sua casa sem condições de ser habitada. Segundo fontes da Proteção Civil, os residentes do prédio foram assistidos no local, devido à inalação de fumos e depois transportados aos hospitais da cidade. Segundo fontes dos bombeiros sapadores de Coimbra, são todos feridos leves. O fogo deflagrou na cozinha de um apartamento no Alto dos Barreiros, zona de Santa Clara, na quinta-feira à noite, pouco antes da meia-noite. Segundo o Comando Distrital, e operações de socorro de Coimbra, um casal e um bebê que residiam na casa foram realojados por familiares. A fonte dos tapadores, por sua vez, informou que os restantes 11 apartamentos do prédio não foram afetados. Além da companhia profissional estiveram no local, os bombeiros voluntários de Coimbra, a PSP e o INEM, com cerca de 20 operacionais e 6 viaturas. No habitual espaço de opinião da Rádio Boa Nova, Vítor Neves centra-se hoje na Assembleia Geral do Futebol Clube de Oliveira do Hospital, que se realiza hoje pelas 21 horas, numa altura em que é conhecida a vontade de Paulo Figueira de não se recandidatar à presidência da direção do Oliveira, a destacar a importância que o desporto tem para o desenvolvimento económico e social de uma sociedade ou de uma região. Vítor Neves lembra que hoje é o dia da Assembleia Geral do Oliveira, considerando por isso que a noite de hoje é muito importante, mas também para o Oliveira do Hospital, para a região e para o Oliveira, Vítor Neves não deixa também de notar que o Oliveira nos últimos anos tem conseguido uma performance fabulosa, quer a nível competitivo de formação, de diversificação, aparecendo outras modalidades desportivas, como a ginástica e o desporto feminino. Um olhar sobre a política, a economia e as pessoas. Cash Rest Zero. A opinião na Boa Nova. Cash Rest Zero. Com Vítor Neves. Apoio R6 Living. Tudo de tudo. Saiba mais em r6living.pt. Vamos hoje falar de desporto. O desporto é hoje uma ferramenta fundamental para o desenvolvimento económico e social, para a afirmação de uma sociedade ou de uma região. O desporto, quer na componente de entretenimento, quer na componente de lazer, ou mesmo na competição propriamente dita, é claramente um embaixador. Um embaixador de uma região, um embaixador de um país, um embaixador de um continente. Bem, isto a propósito de hoje ser o dia da Assembleia Geral do Futebol Clube Oliveira do Hospital. Para uma região como o interior, o desporto pode ser uma variável fundamental para a afirmação de uma região e para não contribuir para o tradicional esquecimento dessa mesma região. O Futebol Clube Oliveira do Hospital, nos últimos anos, tem conseguido uma performance fabulosa, quer a nível competitivo, quer ao nível da formação, quer também ao nível da diversificação, aparecendo outras modalidades esportivas, como por exemplo a ginástica, ou até equipas com outro aspecto, que é como quem diz, apareceu o desporto conjugado no feminino. Sendo assim, a noite de hoje é muito importante, não para o Futebol Clube Oliveira do Hospital, mas para Oliveira do Hospital e para toda a região. Era importante que desta Assembleia fosse possível encontrar uma solução de futuro, uma solução de desenvolvimento, uma solução com ambição de crescimento. Não precisamos de olhar muito à volta para perceber como é fundamental o desporto. Mesmo aí ao lado, em Tondela, temos um extraordinário exemplo. Que seja com este Tondela que se possa encontrar uma solução para o Futebol Clube Oliveira do Hospital e para o desenvolvimento do desporto, que é como quem diz, da região interior e beira-centro. Bom fim de semana. Cash Resto Zero Um olhar sobre a política, a economia e as pessoas. Cash Resto Zero A opinião na Boa Nova. Cash Resto Zero Com Vitor Neves Apoio R6 Living Saiba mais em r6living.pt Cash Resto Zero Um olhar sobre a política, a economia e as pessoas por Vitor Neves na Boa Nova. Vitor Neves então, que olhou hoje na Assembleia Geral do Futebol Clube de Oliveira do Hospital, que se realiza hoje pelas 21 horas. O Vice-Presidente da Infraestruturas do Portugal disse ontem no Conselho Intermunicipal da região de Coimbra, perante os autarcas dos 19 municípios que o projeto de execução do IP3 estará concluído no terceiro trimestre de 2021. No final desse ano, estará terminada a verificação do relatório de conformidade ambiental pela Agência Portuguesa de Ambiente, assim revelou José Serrano Gordo, na reunião que considerou ser a primeira interação com os municípios neste processo. Para o Presidente do Conselho Intermunicipal Região de Coimbra, José Carlos Alexandrino, as datas apresentadas são longínquas, tendo revelado que gostaria que o processo fosse mais célebre. Ficou agendada uma reunião para resolução do atravessamento da Ecovia do Mondego no Nó Rodoviário de Oliveira do Mondego, sendo assumido pela IP, que está recetiva à integração de alterações ao projeto, ou posteriormente ao mesmo, assumindo ser um processo de uma delicadeza enorme, nomeadamente no que toca às exigências do Tribunal de Contas. Para a execução do projeto, a IP solicitou os contributos fundamentais dos municípios da região de Coimbra, através da disponibilização à IP dos planos de diretores municipais, planos de promenor ou outros de interesse para o corredor atravessado, informação sobre zonas urbanas, comerciais ou industriais e processos de expansão em fase de desenvolvimento ou de licenciamento, disponibilização de cadastros das redes existentes e previstas, contabilizar a rede de restabelecimentos e caminhos paralelos com as novas características da infraestrutura, e informação sobre localizações de áreas de empréstimo e vazadouro licenciados. Agora que passam 20 minutos do meio-dia, conferimos a previsão do estado de tempo para hoje. De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, nesta sexta-feira, 7 de junho, contamos com períodos de céu muito nublado, tornando-se gradualmente pouco nublado ou limpo a partir do início da tarde. Também estão previstos água-seiros fracos na região norte e litoral a norte do Cabo Carvoeiro até ao meio da tarde. E no que diz respeito a temperaturas por cá no Conselho de Oliveira do Hospital, estas vão variar entre os 7 graus de mínima e os 16 de temperatura máxima. Termina assim esta edição informativa. Já sabe que estas e outras notícias estão disponíveis para consulta em rádio boanova.pt e também nos pode seguir através das redes sociais. Referir que a partir das 4 da tarde Zé Conde vai estar por cá com o seu habitual programa, Peça que Passa. Entretanto, pelas 15, Liliana Lopes vai-lhe dar conta do essencial de informação local e regional. Da minha parte é tudo, um resto de uma. Boa tarde.